Abra o meu peito Já fazia muito tempo que desta terra eu parti Fiquei longe muitos anos, mas nunca te esqueci E hoje retorno a São Borja para cantar para ti Sou gaúcho e meu orgulho ter nascido samborgense É um pedaço do Rio Grande a qual meu pago pertence São Borja das tradições, dando orgulho aos rio-grandense São Borja, terra abençoada, fundada por jesuítas Jamais esquece essa terra, quem a ela faz visita Tá sempre de braço aberto pra receber os turistas São Borja deu grandes homens que governaram a nação Getúlio, Vargas e Jango são filhos deste torrão Frutos da mesma querência, capital da produção Vou encerrando esta letra, adeus vou me despedir Deixo um abraço pra todos, lembranças pra quem não vi Para cantar pra minha terra, qualquer dia eu volto aqui Música 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 Música